Prefeituras de todo o Brasil tem até o dia 30 de junho para aderir ao programa Saúde na Escola. A iniciativa leva a estudantes de escolas públicas ações que incentivam práticas saudáveis, como alimentação equilibrada e cuidados com a saúde. Na edição deste ano, 14 milhões de estudantes foram atendidos. Para se inscrever, basta acessar o portal do gestor no site do Ministério da Saúde.